Estamos aqui da AE Patrimônio Consultores Imobiliários. Vamos falar agora com o Alexandre. Para você que está nos assistindo, a AE Patrimônio é mais uma das empresas que participa do nosso programa TV Imóveis. Mas quem vai falar sobre a Patrimônio é o Alexandre. Fala, Alexandre. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de estar participando aí juntamente com vocês. Bom, a AE Patrimônio é uma empresa 100% sorocabana. Nós estamos atuando há quatro anos no mercado. Atuamos no segmento de venda de seminovos, venda de lançamentos e locação de imóveis. Locação e administração de imóveis. Eu poderia dizer para vocês que o nosso diferencial em relação às outras empresas do mercado é... Hoje, a Patrimônio, nós temos um portal imobiliário bastante abrangente, com uma gama muito grande de serviços. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos nos maiores portais imobiliários do Brasil. Vários deles aqui dentro da cidade de Sorocaba. Alguns a nível Brasil, outros diretamente na cidade de São Paulo. E eu gostaria de falar também, assim, dentro do mercado de lançamentos, a AE Patrimônio, ela não fica restringida à Sorocaba. Nesses quatro anos, nós já trabalhamos em várias cidades do estado de São Paulo, como São José dos Campos. Trabalhamos em cidades como Itatiba, Atibaia, Campinas. Trabalhamos desenvolvendo o trabalho de vendas. A AE Patrimônio, ela conta com um time de colaboradores, prosseguimento de semivendas, em torno de 45 corretores. Todos eles credenciados junto ao Cresce. E trabalhamos na área externa com lançamentos. Hoje, nós dispomos de uma equipe com 60 profissionais. Dentro do mercado de locação de imóveis, nós trabalhamos com a locação convencional e também trabalhamos com a locação garantida. Nós oferecemos esse serviço para os nossos clientes. Então, convida os amigos e os clientes para conhecer a AE Patrimônio. Eu gostaria de convidar os amigos que estão assistindo e que façam uma visita a AE Patrimônio. Como eu falei, nós temos três unidades. Faça uma visita em uma das nossas três unidades e venha conferir os nossos trabalhos. Bem, vocês viram? Tudo isso e muito mais, você confere aqui no TV Imóveis.